Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Ei, eu o alquimista dos insanos. Ei, estou na voz. Sid na escasso e no beat. No interior a confusão, gerando todas as dúvidas. Me se incomoda, perde a forma lúcida. Percebo essa paz súdita, sobrevivo um impasse. Ver quem pelo ódio vence, talvez pelo amor fracasso. Americano combo, anabolismo, tá on fire. Nas dosagens cavalares, raquitismo, meus pesares. Nós não frequentamos bares, somos monstros singulares. Afogando as angústias, já desentramusculares. Estou zerando outro frasco, quem sabe dessa vez sirva. Pra enganar a depressão com algo que dela deriva. Se eu sacar essa camisa, com certeza o mundo pulga. Qualquer destaque que visa, fracassado sempre julga. Ei, Thanos, Thanos, reparando os danos. Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano. Thanos, Thanos, reparando os danos. Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano. Ei, Thanos, Thanos, reparando os danos. Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano. Thanos, Thanos, reparando os danos. Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano. Solidão confortante, silencio enlouquecedor Nesse caos tranquilizante, amortecendo a dor Sei de tudo o que sonhou e luta diariamente Mesmo que muito distante, a gente é tudo o que sente Alimento do que eles temem, por medo ninguém deslumbra Se isso não for suficiente, a ira faz com que se cumpra Reular meus pensamentos, atitudes, consequências Quem perde o senso do justo assassina a própria consciência Tô zerando outro frasco, quem sabe dessa vez sirva Pra enganar a depressão com algo que dela deriva Se eu sacar essa camisa, com certeza o mundo buga Qualquer destaque que visa, fracassado sempre julga Ei Thanos, Thanos, reparando os danos Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano Ei Thanos, Thanos, reparando os danos Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano Ei Thanos, Thanos, reparando os danos Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano Danos, Thanos, reparando os danos Alquimista dos insanos, ferros não cometem engano E aí